Hum, Yami! Macaquinho, acorda! Uau! Uau! Olha o cachorrinho brincando tanto assim, que focura! Olá! Uau! Vamos! Let's go! Uau! Olha o macaquinho nadando! Parece tão feliz! O patinho veio nadar com o macaquinho! Que bocura! Hummm, yummy! Os dois estão comendo melão! Parece delicioso! Hummm, yummy! Olha só! Eles comeram todas as frutas! Que legal! Ah, o macaquinho está dormindo! Que bocura! O macaquinho está colhendo frutas! Que divertido! Uau! Uau! Hummm, yummy! Está deliciosa! O que é isso? Olha o macacinho nadando, que fofo! Uau, tantos balões de água, que legal! Olha o macaquinho brincando, que fofinho! Uau, o macaquinho está comendo pizza! Parece delicioso demais! Alô, o macaquinho foi brincar com o pintinho! Uau, olha só, tem um mando de pintinho, que fofo! Olha o macaquinho brincando com eles, que divertido! Ah, o macaquinho está comendo para brincar com ele! Ah, o macaquinho está comendo pizza! Os dois estão brincando juntos de novo, que é adorável! Uau, tono de orelha parece delicioso! Ah, o macaquinho está comendo! Uau, um ovo vermelho, que bonito! Ah, o macaquinho está comendo pizza! Pachorrinho! Uau, um cardume de peixinhos dourados, que legal! Olha o macaquinho! O cachorrinho também veio brincar com o macaquinho, que divertido! Olha os dois comendo melancia juntos! Parece delicioso! Hum, yummy! Bê maca, vamos acordar! Uh insights! Uau! Tem tantas brutas! Ah, o Cajorino veio brincar com o patinho! Olá! Uau! Vamos lá! Vamos nadar com o bebê macaco, Cachorrinho! Uau! Uau! Olá! Olá! Olha só, o bebê macaco se sentindo com o patinho! Que legal! Hum, yummy! O cachorrinho e o bebê macaco estão comendo melão! Que delícia! Hum, yummy! Ah, o macaquinho chegou ao supermercado para comprar coisas! Oh, não! Um terremoto! Oh, não! Vamos voltar para casa, macaquinho! Oh, não! Oh, não! Não! Corre, patinho! Não! Oh, coelhinho! Corre também! Oh, não! Oh, não! A lava está entrando na casa do macaquinho! Oh, não! Hahaha! Era apenas um sonho! Ah, o macaquinho veio brincar com o cachorrinho! Hello! Hahaha! Hahaha! Hum, yummy! Olha os dois comendo sorvete! Que delícia! Hahaha! Eles comeram todo o sorvete! Hahaha! 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 O macaquinho está comendo doce! Hum, yummy! Hum, yummy! Hum, yummy! Hum, yummy! Hum, yummy! O macaquinho e o cachorrinho estão brincando juntos! Que divertido! Hahaha! Hahaha! Vamos nadar com o macaquinho, cachorrinho! Olha o macaquinho nadando, que legal! Ah, o macaquinho está comendo um doce! Hum, miami! Olha como o macaquinho come, parece delicioso! Ah, o cachorrinho, o macaquinho veio brincar! Olá! Olha o macaquinho nadando, parece tão divertido! Ah! 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 Uau! São os tentinhos dourados! Tem até padinhos Que legal Olha o macaquinho brincando Que fofura Ah, o macaquinho e o cachorrinho Estão comendo melancia Parece tão gostoso Uau Um liquidificador Oh, um presente O que você... Uau É um liquidificador Vamos colher frutas, macaquinho Ok Ok Preparar suco de frutas Hum, yummy Hum, yummy Olha o macaquinho bebendo suco de frutas Parece tão... Vamos brincar com o escorregador com o macaquinho Hum, yummy Ah, o cachorrinho veio brincar com o macaquinho Oh não Uau Ovo frito ali Olha o macacinho comendo, parece delicioso demais Hum, yummy Hum, yummy Ah, o macaquinho trouxe frutas para comer junto com o coelhinho Olha os dois comendo, parece delicioso demais Hum, yummy Oh no Hum, yummy Hum, yummy Hum, yummy Ah, o cachorrinho veio brincar com o coelhinho Olha os dois brincando de pegar Oh no I'm sorry Hello Olha o cachorrinho e o macaquinho comendo melancia, que gostoso Hum, yummy Uau, o bebê macaco está indo ao supermercado E monte de bolas coloridas Vamos comprar essas bolas, bebê macaco Vamos levar as coisas para casa Vamos abrir essas bolas, bebê macaco Ah, o cachorrinho veio brincar com o bebê macaco Uau 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 Olha como os dois estão brincando com os brinquedos novos O bebê macaco e o cachorrinho estão brincando juntos Que fofura Ah, o macaquinho está comendo Uau 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 O macaquinho está colhendo melancias Uau 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 Ah, o cachorrinho veio ajudar o macaquinho Uau 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 Ah! Os dois chegaram na fazenda Olha o macaquinho brincando com o patinho Que divertido Olha o cachorrinho brincando com o patinho Olha os dois comendo melancia, parece delicioso Hello! Hum! Yummy! Acorda o macaquinho! Olha o macaquinho comendo gelatinho, parece tão gostoso Ah! Esses patinhos são tão fofos! Uau! O cachorrinho veio brincar com o patinho Hello! Ah! O macaquinho veio brincar! Hello! Hello! Hahaha! Olha o macaquinho nadando, parece tão divertido Olha como eles estão brincando juntos, tão fofinhos Patinho, venha nadar com o macaquinho Hmm! Yummy! Hum! Yummy! Hum! Hum! Yummy! Hum! Yummy! O macaquinho acorda! Uau! Uau! Olha o macaquinho! Olha o cachorrinho brincando com o patinho Que fofinho! Que fofinho! Hello! Uau! 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 Caraca! A Essa é a vida já ganhei issoントimos Hum, yummy! Os dois estão comendo melão, parece delicioso! Hum, yummy! Olha só, eles comeram todas as frutas! Que legal! O macaquinho está dormindo, que loucura! Olha o macaquinho comendo bolo de chocolate, parece delicioso! Oh, não! Vamos arrumar o quarto com o macaquinho! Ah, o patinho veio brincar com o macaquinho! Olha como os dois estão se abraçando! Que fofura! Os dois estão comendo uma loucura juntos e parece muito gostoso! Hum, yummy! Hum, yummy! Ah, o macaquinho veio brincar com o cachorrinho! Que legal! Alô! Oh, não! Oh, não! Oh, não! Ah, o macaquinho foi ao mercado comprar comida! Uau! O macaquinho comprou muitas coisas! Vamos levar as compras para casa! Ah! Uau! O macaquinho está fritando o ovos! Uau! Ah, o macaquinho veio brincar com o cachorrinho! Olha os dois comendo ovos fritos! Parece delicioso! Cheato! Ah! 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 Os dois brincando juntos é tão fofo. Obrigado. Bahia monyet, para ir para o supermercado para comer aqui. Banyak barang sudah dibeli, ayo bawa pulang. Hmm, yummy. Goreng telur untuk bayi monyet makan. Wow! Hello! Oh no! Are you okay? I'm fine. Ok Olha o macaquinho tomando banho Parece estar se divertindo Ah, o macaquinho adormeceu, que fofo Ah, o macaquinho está comendo fruta Hum, yummy O macaquinho está colhendo essas frutas Ok Ah, o macaquinho está preparando frutas para fazer suco Hum, yummy Olha o macaquinho bebendo suco de fruta Parece tão delicioso O macaquinho foi ao parque brincar Que legal Ah, o macaquinho veio brincar com o macaquinho Olha como as duas crianças estão brincando juntas Tão fofas Uau Tem muitas bolas coloridas Que legal Uau 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 As duas crianças estão brincando com as bolas Parece tão divertido Ah, o macaquinho está dormindo Parece tão fofo Acorde, macaquinho Uau 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 Oh, não! Olá! Ah, o macaquinho está indo procurar o pãozinho! Vamos lá! Olá! Ah, o macaquinho está levando o pãozinho e está olhando! Olá! Tchau, tchau! Uau! O macaquinho foi ao supermercado comprar frutas! Uau! Uau! Vamos levar as frutas para casa! Uau! Hello! Ah, o macaquinho foi brincar com o cachorrinho! Uau! Uau! Olha só! Os dois estão comendo frutas! Parece tão delicioso! Uau! Ah, o macaquinho está comendo hambúrguer agora! Hum, yummy! Olha só! O macaquinho comendo parece tão gostoso! Uau! 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 Ah, o macaquinho foi brincar com o cachorrinho agora! Uau! Olha só o tapete! Que bonito demais! Uau! Os dois estão comendo frutas! Parece tão delicioso! Hum, yummy! O que é isso? Oh, no! Let's go! Olha o macaquinho nadando, que fofura! O cachorrinho vai nadar junto com o macaquinho! O cachorrinho vai nadar junto com o cachorrinho! Uau! O macaquinho está comendo tudo agora! Parece tão gostoso! Vamos lavar as mãos do cachorrinho! Oh, no! Alô! O macaquinho vai brincar com o macaquinho agora! Olha o macaquinho nadando junto com o macaquinho! Olha só o macaquinho nadando junto! Que divertido! Ah! O macaquinho levou o patinho de volta para a fazenda! Oh, tá só para a fazenda! Tchau, tchau! Tchau, tchau! O macaquinho está com o cachorrinho agora! Uau! Hum, yummy! Olha só o macaquinho comendo melancia! Parece tão delicioso! Ah, o macaquinho está abrindo este ovo de chocolate! Uau! Hum, yummy! Hum, yummy! Olha o macaquinho comendo doce! Parece tão gostoso! Oh, no! Ahh! Ainda bem que era só um sonho! Olha o macaquinho escovando os dentes! Parece tão engraçado! Uau! O macaquinho foi colher uma melancia tão grande! Hum! Yummy! A melancia parece tão gostosa! Os dois comeram toda a melancia! Ah! Esse peixinho lourado é muito fofo! Olá! O macaquinho veio brincar com o cachorrinho! Uau! Tantos ovos coloridos! Uau! Muitos peixinhos dourados! Que legal! O cachorrinho e o patinho vieram nadar para o macaquinho! O cachorrinho e o macaquinho comendo sorvete parece delicioso! Os dois comeram todo o sorvete! Ah! Olha o macaquinho assistindo TV! Uau! Ah! O macaquinho veio brincar com o cachorrinho! Uau! Que monte de ovos coloridos! Olha só quantos peixinhos dourados! Sejam pendidos nadando juntos! Que fofo! Hum! Hum! Yummy! Dois estão tomando sorvete Parece tão gostoso Ah, o macaquinho está dormindo Que fofura Acorda, macaquinho Hum, yummy Olha o macaquinho brincando com o patinho Que coisa mais fofa Ah, o macaquinho foi brincar com o cachorrinho Vamos lá Olha como eles estão se divertindo juntos Que legal Ha, ha, ha Eles estão jogando pega-pega Hum, yummy Olha o cachorrinho e o macaquinho comendo melancia Parece tão gostoso Hum, yummy Uau, um liquidificador Parece tão legal Oh, um presente O que será Uau, é um liquidificador Vamos colher frutas Vamos colher frutas, macaquinho Hum, yummy Olha o macaquinho bebendo suco de frutas Parece tão delicioso Vamos colher frutas Vamos brincar com o macaquinho Vamos brincar no escorregador com o macaquinho Ah, o macaquinho está se preparando para escovar os dentes Uau, um ovo colorido Ah, são os peixinhos dourados Ah, são os peixinhos dourados E o macaquinho brincando com os peixinhos dourados Que fofo demais Ah, mais um ovo colorido Uau, é um patinho que fofura Mais um ovo colorido Que legal Uau É um melão Parece tão gostoso Ah, o macaquinho está cuidando das frutas Ah, lá está o lagartinho Ah, lá está o lagartinho Alô Oh, não Oh, não O macaquinho ficou todo suco Are you okay? I'm fine Okay Vamos lavar as roupas, macaquinho Ah, o macaquinho está cuidando das frutas Hum, yummy Hum, yummy Uau, que melancia grande Olha como os dois estão comendo a melancia Parece delicioso Ah, o macaquinho está comendo doce Parece tão gostoso Ah, o macaquinho está comendo doce Uau, umas parecem tão deliciosas Ah, cachorrinho está brincando com o capanhoto Ah,OSE Hello O macaquinho veio brincar com o capanhoto Olha os dois comendo frutas, parece tão gostoso! Olha como eles estão brincando juntos, parece tão divertido! Uau! O macaquinho está assistindo TV! Macaquinho, venha brincar com o cachorrinho! Vamos nadar com o macaquinho! Uau! Tantos ovos coloridos! Oh! Um peixinho dourado! Tantos peixinhos dourados! Vamos nadar juntos, macaquinho! Hum! Yami! Olha o macaquinho e o cachorrinho comendo sorvete, parece delicioso! Ah não! Acabou o papel higiênico! Uau! O macaquinho chegou ao supermercado! Tic-tac, tic-tac, tic-tac! Uau! Tic-tac, tic-tac, tic-tac! Tic-tac, tic-tac, tic-tac! Vamos levar as compras para casa! Tic-tac, tic-tac, tic-tac! Olha o macaquinho indo ao banheiro, é muito engraçado! Tic-tac, tic-tac, tic-tac! Tic-tac, 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 tic-tac! Olha como os dois estão brincando juntos, que divertido! Hum! Yami! Os dois estão comendo chocolate, parece delicioso! Tic-tac, 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 tic-tac! Oi, macaquinho! Acorda! Uau! O macaquinho está fazendo isso! Uau! Ah! Um carro novo! Parece tão bonito! Oh! O macaquinho foi comprar um hambúrguer! Ok! O macaquinho comendo parece tão gostoso! Hum! Yummy! O cachorrinho veio brincar com o macaquinho! Olha como os dois brincam felizes juntos! Ah! O macaquinho veio brincar com o patinho! Helo! Helo! Ah! O macaquinho levou o patinho de volta à fazenda! Macaquinho! Volta para a sua família! Uau! Bye-bye! Uau! Uau! O macaquinho foi ao supermercado comprar coisas! Ok! Vamos levar os brinquedos para casa! Ok! 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 Uau! 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 Olha o macaquinho abrindo os brinquedos novos! Que legal! Uau! Uau! Leve os brinquedos para o escorregador! Uuuu! 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 O macaquinho está colhendo essas frutas. Ok. Ah, o macaquinho está preparando frutas para fazer suco. Hum, yummy! Olha o macaquinho bebendo suco de fruta. Parece tão delicioso. O macaquinho foi ao parque brincar. Que legal! Ah, o macaquinho veio brincar com o macaquinho. Olha como as duas crianças estão brincando juntas. Tão fofas. Uau! Tem muitas bolas coloridas. Que legal! Uau! 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 As duas crianças estão brincando com as bolas. Parece tão divertido. Ah, o macaquinho está dormindo. Parece tão fofo. Acorde, macaquinho. Uau! 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 Ah, o macaquinho está levantando o perninho e está falhando. Uau, o macaquinho foi ao supermercado comprar frutas! Vamos levar as frutas para casa! Uau, o macaquinho foi brincar com o cachorrinho! Olha só, os dois estão comendo frutas, parece tão delicioso! Uau, o macaquinho está comendo frutas agora! Parece tão gostoso! Oh não! Hello! O macaquinho foi brincar com o macaquinho agora! Olha o macaquinho! O macaquinho está dando junto com o macaquinho! Que legal! Olha só o macaquinho brincando junto! Que divertido! Tchau! 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 Olha o macaquinho comendo doce, parece tão gostoso! Ah, ainda bem que era só um sonho! Olha o macaquinho escovando os dentes, parece tão engraçado! Uau! O macaquinho foi colher uma melancia tão grande! Hum, yummy! O macaquinho é colher uma melancia, parece tão gostoso! O macaquinho é colher uma melancia, parece tão engraçado! O macaquinho é colher uma melancia, parece tão engraçado! O macaquinho é colher uma melancia, parece tão engraçado! O macaquinho é colher uma melancia, parece tão engraçado! Uau! Uau! Tantos ovos coloridos! Uau! Uau! Muitos peixinhos dourados! Que legal! Que legal! Muitos peixinhos dourados! 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 Uau! O macaquinho está comendo pizza! Parece delicioso demais! Alô! O macaquinho foi brindar com o pintinho! Uau! Olha só! Tem um bando de pintinho! Que fofo isso! Uau! Olha o macaquinho brincando com eles! Que divertido! Uau! Ah! O cachorrinho chegou para brincar com o macaquinho! Vamos! Olha como os dois estão comendo pelo dia! Parece muito gostoso! Hum! Yami! Os dois estão brincando juntos de novo! Que adorável! O macaquinho está dormindo! Que loucura! Pipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip Oh, não! Vamos arrumar o quarto com o macaquinho! Tic toc, tic toc! Ahh, o patinho veio brincar com o macaquinho! Tic toc, tic toc! Olha como os dois estão se abraçando Que fofura Os dois estão começando a ir juntos Parece muito gostoso Hum, yummy Hum, yummy Ah, o macaquinho veio brincar com o cachorrinho Que legal Ah, o macaquinho foi ao mercado comprar comida Uau, o macaquinho comprou muitas coisas Vamos levar as compras para casa Uau, o macaquinho está fritando ovos Ah, o macaquinho veio brincar com o cachorrinho Olha os dois comendo ovos fritos Parece delicioso Ah, o macaquinho está fritando ovos fritos Os dois brincando juntos é tão fofo!